Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? E hoje eu vim com um fone muito pedido. Eu fiz um fone baixo custo, cara, a repercussão foi bem legal. E agora vim com um novo lançamento da Sony. O Sony WH-CH510. Tinha um nome maior não pra pôr? Pelo amor de Deus, muito pequeno esse nome aqui. Então esse fone tem uns diferenciais, o preço dele é muito bom pelos diferenciais. Ele é Bluetooth, lógico, até 35 horas de bateria. Ele entra em Standby, se você se parou de tocar música depois de um tempo, isso é muito legal. Ele é muito leve, olha aqui, é muito leve, 132. Se carregar no cabo, ó, é o carregamento rápido. 10 minutos de carga, tem música pra uma hora e meia ainda. O legal é que vem com USB tipo C e comando de voz, cara. Um fone desse preço com comando de voz é sensacional. Vamos abrir aqui. Pra quem tiver interessado, eu vou deixar o link na descrição. O preço realmente, eu achei que tá muito bom por esse preço. Vamos lá. Tô fazendo muito vídeo de fone e a galera tá falando muito sobre esse aparelho. Sobre esse fone aqui. Ah, mostra fone tal, fone tal. Meu Deus, tá lá credizinho. Aqui o manual, o seu cabo USB tipo C e aqui tá o fone, ele é bem pequeno mesmo, cara. Olha isso. Você vê que pra cortar custo mesmo, ó, plástico, ó, plástico aqui, ó. Aqui tem regulador de cabeça, ó. Minha cabeça é pequena, então vai aqui. Só a cabeça do Jurema já. Pode emendar outro aqui, ó. Isso aqui não vai caber pra mim. Eu pego o extensor. Eu pego o extensor que não vai caber na cabecinha dele. Olha como que é dentro, dá pra ver os redes aqui, ó. É um pano. Parece bem firme, ó. Pelo menos essas são as primeiras impressões. Ele realmente é bem legal, ó. Volume pra cima, volume pra baixo. Aqui é o botão de ligar. Se você apertar uma vez só, você aciona o comando de voz do Google, cara. Isso é muito legal. Eu vou, ó, vamos testar o som dele agora. Conectar aqui, ó. Vou conectar aqui, ó. Vou ligar. Esse é apertado. Tá piscando aqui, ó. Pedindo Bluetooth. Vamos procurar WHC510. Clicamos, conectou e conectado aqui. Então você vira, foi muito rápido. Agora, depois dessa primeira conexão, você não precisa mais ficar conectando ele. Você ligou o fone, o seu celular, o seu aí, o seu de casa. O seu. Já vai reconhecer e já era. O vídeo, ó, vai na opção de inscrever-se, se inscreva. E aqui, ó, que é o mais importante, sininho. Aperte o sininho pra acompanhar todos os nossos vídeos. Vamos colocar ele aqui pra gente dar uma olhada. É, eu tive que aumentar um pouquinho só. Mas só um pouco. Pra caber na cabecinha. E, ó, ficou bonitão. Você achou ele? Ficou estilo? O branco. Ainda mais o branco, né, cara? Ainda mais essa cor aí, ficou bom, hein? Ficou bem legal, cara. Você vê que ela é bem pra cortar custo mesmo, é plástico. Mas vamos ver o que interessa. A qualidade de som. Tô ouvindo aqui. Vamos ver o som. O som é bem alto, cara. Cara, o som é bom. Já vou falar alguns poréns. Que eu vi aqui no som. Deixa eu ver outro ritmo agora. O médio. É muito bom. Não tem tanto agudo. Deixa eu ver outro ritmo agora. Nossa. Tô ouvindo o Dervoide Davi agora, que é muito agudo. Pra testar o agudo dele. Ficou. Canta alto demais, né? Nossa Senhora. Muito bom. O médio, cara. Ele é muito bom o médio dele. O clarity que a gente fala. Assim, você vê a divisão do... Apesar do preço dele, a divisão de instrumentos é muito bom. É bem claro. Tem agudo. Não tem muito, mas tem. O grave dele. Ele tem um grave a mais, mas porém o grave dele é meio pra dentro. Não tem uma linguagem de som. Quem entende de som sabe o que eu tô falando. É um grave meio... Não digo nem abafado, não é. É um grave pra dentro. Entendeu? Coisas que você pode resolver no equalizador. Aprenda a mexer em equalizador. Quem quiser eu faço um vídeo aí sobre como eu equalizo e como que eu vejo o som. Mais um vídeo. Mais um vídeo aí. Mais um vídeo aí de como mexer em equalizador, como que eu faço. Você entender como funcionam os equalizadores, quando você precisar de mais grave, mais agudo. Depende do grave, os médios, antes de chegar no grave, porque tem os médios, vai subir no médio, amp, até chegar o médio grave e o grave. Como você regula pro grave? Não estourar. Porque o grave quando estoura, nem digo quando estoura, quando você tenta forçar um pouco o grave, aquela coisa que enche o saco. Mesma coisa o agudo. O agudo, depende do agudo que você tenta forçar no equalizador, te irrita, você passa o dia inteiro irritado e você não sabe o porquê. Coisa do seu cérebro, entendeu? Então, como você regular isso daí? Mesmo assim, entre emular e o agudo. E emular o grave, eu prefiro emular o grave do que o agudo, entendeu? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Tá vazando o som? Vaza? Vaza. Deixa eu apertar aqui. Pessoal falando que tá vazando o som. Tá vazando. Tá vazando. Tá vazando. Não, tô com as duas mãos. Vaza. Olha isso. É só caixinha de som? É uma caixinha de som. Nossa, é alto demais. Vamos ver o último ritmo aqui agora. Rock. Rock pesado, pai. Rock. Aqui. Não sei o que é rock pesado. Eu não sou muito fã de rock. Esse de si, pô. Sabe que eu conheço? Mesma coisa. O médio é muito bom, cara. O agudo dele falta. Poderia ter mais. Mas se tivesse mais, ele teria que ser muito mais equalizado, por causa que ele é agudo. Mas é bom. O grave mesmo, que é um grave pra dentro. Mas não é ruim. Eu tô sendo exigente. Vou testar aqui, deixa eu ver a localização dos botões. Uma coisa que eu gostei, que muitos fones não tem. Que na versão anterior de Ziphone já tinha. Os botões são aqui atrás, não são na frente. Por quê? Você ajusta sempre com o dedão. Outra coisa, comando de voz. O botão do meio. Vou dar dois toques. Ó. Aí tá pedindo pra escolher o Google Voice ou a Bixby. Eu vou escolher o Google Voice. Ó. Aí você faz o comando que você... Cara, eu tô ouvindo minha própria voz. Tipo, eu tô ali com o meu celular. Pode estar o celular de boa. Até ele ficar com a tela desligada. Eu vou pedir uma música, tipo, ó. Do estoque. Tocar molejão. Cara, ele tá falando qualquer coisa e tal. Aí você pode configurar o aplicativo padrão pra tocar. Quase morri do coração. Molejão é sensacional. Então você consegue, tipo, ó. Do estoque. Ouvir... Michael Jackson. Ok. Vou reproduzir Michael Jackson. Em Spotify. O que que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Então começou. Show de bola. Tá reproduzindo, ó. Galera, não... Parei de pagar o Spotify. Só por isso. Minha filha ficou puta. Eu tinha plano família, mas agora... Só tô usando YouTube Music. Então, ó. Pelo comando de voz você faz tudo, cara. Meu. Por esse preço. Sensacional. Deixa eu fazer um negócio. Serviço de música. Ó. Tô mudando o serviço de música. Eu quero que seja o YouTube Music. Então, ó. Vamos de novo, ó. Do estoques. Ouvir YouTube. Reproduziu dois. YouTube Music, ó. Tá vendo? Você ajusta. Malandro, se eu souber usar o Google Assistente... Xuxu, beleza. Tá reproduzindo aqui. Ó. Eu vou abrir então o meu YouTube pra vocês verem, ó. Quando é mentira. YouTube Music. Ó. Cara. Vamos lá. Meu parecer. Cara, aqui parece bem resistente. Mas você vê que o resto ele é frágil. Tipo assim. Você vai quebrar. É plástico. Dá pra ver que ele tem... Que ele é um pouco sensível. Mas é aquilo. Pra galera que vai malhar. Deixa eu ver sobre... Mando voz. Dá pra ligar. Só uma pessoa liga pra você. Você fala com ela. Só apertou aqui. E aí. Beleza? Tudo bom? Não, não, não. Sem mexer no celular. Também dá pra fazer. Cara. Pelo preço que tá. Se você não se importar com esse aspecto de frágil. É um excelente. Pra mim fone tem que ter o Google Assistente. Ou a Bixby. Ou a Siri. Ele também. Você tem iPhone. Ele vai se ajustar a Siri. Você que escolhe. Entendeu? Então. Isso eu achei muito legal. Achei ele bonito. Você olha assim. Ele é plástico. Você pega. Ele é plasticão. Mas ele não... Caralho. Ele parece algo barato. Você que tá olhando de longe. Não. Não parece né. Parece um produto de boa qualidade. E ainda é branco. Mais bonito ainda. Então. O brancão. Olha cara. Pra trabalhar ali também. Cara. Eu gostei aquilo. Falei pra você. É que eu não vi ele de longe com alguém. Muito longe com alguém. Mas o Yuri falou que não parece um produto. Parecer um produto barato. Ó. Coloca aí. Parece uma pessoa cara. Parece cara. Na boa. Parece. Exato. Parece que você tá com um fonezinho. Ó. Pra vocês terem uma ideia. Trabalhando lá. Show. Pedro. Você por aqui. Pera aí. Que bom. Meu aqui da Sony. Novo. Mil reais. Não né. Não. Ele é bem mais barato. Vou deixar o link aí na descrição. Curtiu? Não parece caro. Não parece plástico né. Não parece caro não. Não parece barato. Parece caro. Mas é barato. Pelo que ele oferece eu achei legal. Como a versão anterior dele. Que a gente já fez vídeo aí também. Apesar faz o seguinte. Quem tem esse fone. Coloque aí nos comentários. O que que tá achando. Pra ter mais opiniões da galera. Estão curtindo. A qualidade é boa. Tá durando. As pessoas tem os aparelhos. Os produtos. E costuma não usar os features. Quem costuma usar o comando de voz. Essas paradas. Tá curtindo. Tá legal. Então coloque aí na descrição. O que a galera que tem. Tá achando do fone. Realmente é um excelente. Custo benefício. Beleza. Então se você curtiu o vídeo. Vai na opção inscrever-se. Se inscreva. E aqui ó. Que é o mais importante. Sininho. Aperte o sininho. Pra acompanhar todos os nossos vídeos. E a gente já vai. Você já sabe. Respeite. Seu pai e sua mãe. Se beber não dirija. Só de camisinha. Não use drogas. E fiquem com Deus. Valeu. Tchau.